Olá, criptomaníacos! Saudação para o canal. Frito Mint... Mint, né? Desculpa aí. A galera aqui tá com tudo, tá, galera? A galera tá com tudo aqui, tá? E se eu não me engano, foi o Rubens que passou isso pra gente, tá? O Leandro fez 20. Quanto foi que ele fez aqui? E me tomei mundo aqui desses bichinhos. Prova de pagamento, tá aqui, ó. Eu fiz há dois segundos atrás, já caiu, tá? Link na descrição. Mas antes, você vem aqui, escaneia, tá? Pra poder entrar aqui no meu Linktree e entrar no meu canal, se inscrever e no meu grupo de airdrops, que é nesse grupo de airdrops aqui, que é essa galera maravilhosa aqui, né? Fica aparecendo, também passou o link aqui. Todo mundo, quando viu um airdrop novo aí de NFT, a gente passa o link um pro outro aí e vai pra cima, mano. A gente vai pra cima e tamo recolhendo NFT da labra aqui. Então, vamos ficar ricos, vamos ficar ricos, né? Como é que aqui, né? Você coloca aqui na sua carteira, tá? Você coloca aqui, mintar pra você mesmo e mintar pra um amigo. Bora ver se vai funcionar aqui pra mim mesmo, de novo. Não sei quantas vezes dá pra fazer, né? Ah, pode fazer um por endereço, tá vendo? Eu posso mintar pro amigo. Deixa eu mintar pra mim e pro meu amigo, meu cara. Apertar aqui pra ver se funciona, né? Deixa eu ver se vai aparecer a interação. Opa, apareceu a interação. Né? Mintar pro amigo. Que é a primeira carteira, né? Vamos confirmar. No caso, eu vou pagar com a minha carteira. Deixa eu explicar pra você, né? Minha carteira de airdrops, né? Eu tô mintando pra essa minha primeira carteira aqui, tá? Dá pra fazer quantas carteiras? Quantas carteiras de amigos você quiser colocar pra mintar. Aí, o que você faz depois? Depois que enviar pra quem você mintou, você reenvia pra sua carteira principal. Tá? Por exemplo, eu vou criar várias carteiras e botar como se fossem amigos, entendeu? Depois dessa, eu vou enviar pro principal, que é a minha carteira principal. Entendeu como é? Mais ou menos por aí. Né? Então, eu vou desconectar o OpenSea daqui. Cadê? Vou entrar aqui. Vou desconectar o OpenSea pra ver se caiu lá no primeiro. Tá? Desconectar o OpenSea. Pá, pá. E como a gente mintou pra minha carteira principal, a gente vai conectar com a carteira principal. que é essa aqui, pra ver se caiu lá na carteira principal. Tá bom? Normalmente, mintou, caiu, né? Ainda não caiu. Peraí, eu tá no Rider. Deixa eu ver aqui. Tá aqui no Rider, tá vendo? Tá no Rider. Viu? Tá no Rider. Então, como é que a gente faz? Vem aqui, um Rider. Tá vendo? Ok. Vai lá pra... Vai pra carteira principal, né? Olha, isso daqui deve ter sido de Adrop que eu ganhei. Assinar. Né? Vamos colocar um read de todos esses daqui. Eu nem sei, mas vou colocar um read que eu gostei desse daqui. Um read. Um read. Um read ou... Seleciona. Aí, pronto. Um read de esse daqui. Isso daqui você já vira a promoção também, prova de pagamento. Ela era cruzinha, tá? Consegui enviar do meu tocho out pra cá. Collected. Ok. Então, a gente vai pegar aqui agora o número tocho. Né? Copia. Vem lá. Quer dizer, só dá pra fazer um por pessoa. Será que dá pra traduzir aqui? Pronto. Dá pra fazer um por pessoa e imitar pros amigos. Ctrl A, Ctrl V. Vamos imitar pro amigo, né? Vamos lá. Tá demorando um pouquinho. Pronto. Vamos imitar pro segundo aqui, ó. Confirmado. Tá. Esse processo você vai fazendo até... Né? Vamos pegar aqui. E desconectar esse site aqui, ó. Desconectar o primeiro, né? Primeiro tem que desconectar o primeiro. Pra vocês verem que já chegou no outro lado. O apesia, né? Desconectar. Vamos colocar na segunda carteira aqui. E abrir o open. Se é pra você ver que já caiu, tá? E aí, dá pra você ficar mandando aí pras outras carteiras como se fosse amigo seu, né? Na verdade, é você mesmo. Tá? Vai tá no reading, eu acho, né? Porque aqui... Viu? Vai tá bem aqui, normalmente. Se já chegou, né? Ainda não chegou. Bora ver. Bora esperar um pouco. Opa! Chegou. Viu? Tá aparecendo ainda. Tá bom? Então é isso. Façam esse procedimento. E vão mintando aí várias carteiras. Link na descrição. Façam rápido. Tá pra acabar, tá, galera? Aquele abraço. Não se esquece de se inscrever lá. Né? Aqui, ó. Dá-lhe a escaneada aqui. Ou vai no primeiro... Nos primeiros links vai estar esse link trick. Tá tudo isso aqui, galera. Tá? Se você quiser navegar onde estão meus NFTs e tudo mais, tá tudo aí, tá? Aqui a gente tá jogando. É pesado esse modelo NFT. Tamo junto, galera. Aquele abraço. Fui.